Tô brota na treta nova e aperta a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar, vou fazer o rodão Tipo das mania, vou fazer o rodão Vou te levar ao céu Vou te catucar, catucar e fazer o rodão 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 Rodão